Estou aqui pra abrir essa sardinha coqueiro, pra fazer um cuscuz recheado, que o que é chato é abrir isso aqui, viu? Cuidado pra não se cortarem, por favor. Aí eu vou, todo mundo sabe fazer um cuscuz, lógico. Eu preparei o cuscuz e agora eu vou fazer o recheio do meu jeito, porque cada um tem um jeito de preparo, tá certo? Então bora lá, né? Tentar. Sim, quem concluiu a abertura da lata foi o meu esposo. Para, para. Porque as minhas unhas é de fibra, não é natural, aí incomoda bastante. E se eu fosse forçar ia me machucar. É, isso é verdade. Então eu vou colocar aqui na lata. Não, tá no prato. Eita, essa sardinha deve estar ali boa, viu? Isso aqui, se não tiver o cuscuz, com a farinhazinha, né amor? Dependendo pra quem gosta. Vou amassar ela pra fazer a mistura do cuscuz, tá certo? Aguarde só um momento. E tem que amassar, amor, por quê? Ainda come inteira no cuscuz? É, né? Se o cuscuz é pra muitas pessoas, como é que você quer só pra você? É, além disso, pô, você tá certo. Ah, com fome, é? Não, não espero pra mais tarde. Aqui está a sardinha amassada, as verduras trituradas, cebola, pimentão, tomate e não esquecendo, viu? A famosa pimentinha que eu gosto, de cheiro. Pimenta de cheiro, que a gente compra na ceira livre, né? Também vou acrescentar um pouco de salsicha. Os meninos a adoram. Eu não gosto não. Mas vai comer assim mesmo. É verdade. Aí, amorzinho, bota o cuscuz aqui na tigela. É, vou amassar. E dá certo com qualquer marca de cuscuz ou tem que ter uma marca exclusiva aí? Não, qualquer marca de flocão, milharina, o que vocês preferirem. Tudo é cuscuz. Quem sabe no futuro, né, alguma marca de cuscuz ou de fuba queira nos patrocinar, a gente divulga a marca, né? É, enquanto não, pode usar a que vocês preferirem, a que couber no bolso. A gente divulga até de graça, né, amor? Não, vai ter que pagar. É. E poderia também colocar charque e outras coisas, não, né? Não, é uma delícia, mas não tem nenhuma nenhuma. Tem não, né? Não. Por isso que eu vou colocar a salsicha. Porque não tem o charque. Mas também... Nem tem o bacon, que também seria perfeito. Era, mas... Vamos lá com o que tem, né? É, isso é verdade. Por isso que eu falei. Cada um tem um jeito de preparo. E eu improviso com o que eu tenho em casa. Se tiver tudo, vai tudo. Se não, vai o que tem. E todo mundo come do mesmo jeito. Isso é verdade, né? Cada um usa da sua criatividade. Como isso? E se é dona de casa, é isso. É os improvisos da cozinha. E o maridão agradece, né? Eu espero. É verdade. Eu não estou falando do modo geral, né? Quando a mulher não desperdiça alimento, né? Porque sempre ajuda no crescimento do lar. Todo sentido é bom. E os filhos vão vendo o desempenho dos pais. E normalmente vão imitar os pais. Os filhos acompanham mais o que os pais fazem, o que os pais falam. Isso foi em direto comigo, foi? Ah, foi? Você viu, foi? Não, é. Vamos se dedicar aqui no vídeo. Aqui vai as verdurinhas. Oxe, é meu sangue comer uma verdurinha dessa. Vai comendo. Olha. A verdurinha está pequena, pessoal. Eita, quem gosta de um cuscuzinho desse também é o meu pai, né? Minha mãe Maria. Lá na Vila do Padre, na Baixa Grande. E aí, papo? Vai vir comer aqui um cuscuzinho. Se ele ver esse vídeo, ele diz, vou já já, minha filha. Amor, tem certeza que tu fez só para nós mesmos, quatro pessoas. E para quem chegar também. Os inscritos também foram os seus convidados. Sacanhão. Podem vir, viu, pessoal? Inclusive, a gente tem até inscrito aqui do bairro. Pois. Se chegar aí, né? A gente não vai comer tudo. É. Talvez quando chegar... Pode comer de três vezes. Isso aí a gente já tem comido, né? Mas a gente sempre está providenciando coisas novas aqui em casa, né? É, eu vou tentando. Entendeu? Até porque a minha cozinha não é toda equipada, é... Então é isso. Daqui a pouco a gente mostra lá dentro, na cozinha, degustando, né, amor? Com um copinho de café... É, sim. Só não pode refrigerante. É. Não pode, não é? Não, refrigerante faz mal. Muito bem. De boa. Veja aí, galera. Saia daí, não. O que a linda esposa preparou para nós foi a boca... Quando eu estou de folga, eu invento alguma coisa. E eu, filho, e o outro que está ocupado, agradecemos bastante a você, viu? Deus te abençoe. E abençoe a cada casal que está assistindo esse vídeo. E vamos compartilhar esse momento com o Brasil. Quem sabe, né? Até o mundo... O mundo inteiro. E depois, para ela ficar bem agradecida mesmo por você lavar a louça. É para excluir essa parte. Eu não vou lavar nada. Se tem uma coisa que eu odeio é lavar pratos. Mas, por causa da gente lava, né? Bom, o que a linda esposa fez foi o cuscuz, né? Dá para vocês verem aí. Está bem gostoso, apesar do que eu não comi ainda. Deve estar bem gostoso. Essa canjita aqui é a sobrevulada. Você já está dando, linda esposa? Dá para apresentar para a galera. Você já começou, terminou? Bicho, olha, pegar fácil. Mucuzá, né, amor? É. Um cafezinho nordestino, coisa de caba macho. Todo lugar também é caba macho. Agora, o café é tradicional. Quem nunca degustou um cafezinho gostoso, né? Tem o pão e tem banana frita. Para acompanhar quem gosta. Eu adoro. Felipe, olha para a galera que está lá e deu um oi. E aí? Fala do seu canal, que você tem um canal de desenho. Se os filhos, os colegas ali, dos inscritos quiserem me seguir também no YouTube, como é que faz? Eu vou estar deixando o link do meu canal aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá. De boa. Felipe Arques. E futuramente, lá na frente a gente faz um canal exclusivo para você, né amor? É, mas por enquanto vamos juntar nesse. E queremos dar uma luta toda especial para a galera que está em São Paulo, que gosta bastante dos nossos vídeos, né? Nós ficamos bem, né? Inclusive, a Marleide, que falou comigo hoje, vai um forte abraço para você e está convidada a vir jantar conosco, tá? Você e todos os inscritos do canal. E prometemos que no próximo vídeo, em que a linda esposa for preparar um jantar ou um almoço, todos que me seguirem no Instagram, deixaram os comentários ou até mesmo no WhatsApp, a gente, durante o nosso jantar, a gente vai falar o nome de vocês aqui, né? Boa noite a todos vocês. Então, vamos comer, amor? Vamos, se sirvam. Eita, estou nervoso. Cuidado, não derrubar a postura de outro WhatsApp. Aí eu faço assim, é? Eita, meu Deus. O prazer está perto de você. Eu não entendo. Não adeste, me derrubou. Deve estar uma delícia, galera. Olha, vocês quando virem nos visitarem... Virem nos visitar, esse pia. Vocês quando virem na sua terra natal, assim, Arapiraca, se quiser nos conhecer, dêem esposa pessoalmente... Estão convidados a vir à nossa casa. Estamos de portas e coração aberto para todos. Somos simples, sem frescura. Viu? Receberemos a todos por igual. É. Nós temos duas cozinhas. E vocês percebem? Tem essa daqui, que a gente só brinca só para os jantares especiais e almoço. Vocês temos aquela lá no quintal, que é mais tradicional, né? Mais bagunça lá. A sujeira vai ficar mais cidadã. Mas eu limpo tudo, viu? É verdade. Minha linda esposa é limpinha, né? Pode ter um tempo ali. E eu ali, amanhã estou com vontade de ir na feira grande. A feira grande é bom. Como é o nome da cidade? Saboca. Não. Saboca também. Mas é a outra, depois de girar a cidade, mostrar a feira de Campo Grande. Antes que tudo der certo, vamos mostrar a feira de Campo Grande. Porém, eu não vou estar, viu? Amanhã não vai, não. Amanhã eu vou trabalhar. Ah, quanto é banho, né? Pensei que o tarde vai amanhã. De novo. Sim. Não, eu trabalho amanhã. Pode ser que eu não vou, senhora, minha esposa. Vai com o filho. Com o filho, né? Com o peixe, castanha, viu? Tá bom. Eu vou experimentar. Meu Deus, muito obrigado a esse jantar. Abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, abençoe todos vocês aí. Vamos comer. Tá gostoso, galera. E esse gostinho de pimenta, tá um delícia. Pode falar do coxê, não, né? Não. E essa delícia eu não tô pegando aqui, não. Olha que delícia, galera. Banana assada, né, amor? Frita. Frita, né? Lá de Rainha de Capel é, não, né? Não, foi da feira livre. Olha. Das craímas, né? Da feira de Caribe. Pense numa banana boa. Bom, galera, terminamos o gostoso cuscuz que a linda esposa fez. E agora vamos para a parte da sobremesa, né, amor? Pode dizer assim. Porque eu disse canjica, mas não é canjica, né? É canjica. Embora que pareça assim, vendo assim, né? Mas é munguzá que a linda esposa fez. Munguzá. Munguzá. Vocês viram desde o início que ela preparou. Não foi, amor? Foi. Eu vou colocar para você. Posso? Pode. Olha. Que delícia, galera. Por que tem uns que ficam meio amarelo? O meio amarelo. Esse é o meio branco. Ah, na hora de comprar, é? A pessoa tem essa opção, né? Já posso degostar? Pode comer. Pode botar canela agora ou já era canela que está nida? Já coloquei, só se você quiser mais. Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Um munguzá que a minha linda esposa fez. Um dia eu espero que vocês tenham a oportunidade também de provar. Não é, linda esposa? Eu tenho muito de verdade para nós todos. Ou linda esposa, me põe aí, não? Um pouquinho de café para o seu maridão, por favor. Olha, até fila de café preto. Muito obrigado. Eu gostaria, se tivesse como, mostrar esses pão aqui do bairro. Do bairro? Sim, do bairro, do bairro ali do outro lado. Quatro pães por dois reais. Não foi, Felipe? Quatro ou foi três por dois reais? Foi quatro. Eu comprei quatro reais de pão, vieram doze pães. Aí sai quanto por dois? Seis, né? Oxi. Seis pães. Três por um real. Foi três por um real, meu filho. Quatro reais, eu e doze pães. Foi três por um real. Galera, o pão era muito gostoso. Está de parabéns, esposinha. Então, galera, vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Agradecemos todos os nossos inscritos, novato que está chegando agora. Se vocês observarem também, foi mudada a capa do nome Coisas de Arapiraca. Do canal. Do canal, né? O rapaz, na descrição do vídeo, vou deixar o contato dele. Se vocês quiserem. Vamos em Beleza. Não, não. É o Jajão. Está o Instagram dele aí. Vocês gostaram, vocês entrem em contato com ele e façam sua arte aí. É. Jajão Design. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.